Então, gente, deixa eu arrumar essa câmera aqui, prontinho, pronto. Então, eu comprei a carne moída mesmo, essa de mercado, e eu já temperei com alho, tá? Que eu já coloquei na minha carne, eu coloquei alho, e aí eu coloquei os temperos que eu gosto, né? Que é chumichurri, açafrão, tempero baiano, salsa desidratada, e você faz um tempero do seu gosto, né? Eu coloquei os que eu gosto, gosto, na verdade, e mexi bem a carne, temperei bem, e eu deixei essa carne descansar por 10 minutinhos pra ela poder pegar mais tempero, mais sabor, né? E aí, gente, o meu molho, eu não gosto de usar massa de tomate, então eu não compro, eu faço o meu próprio molho. Hoje eu vou usar, pra fazer o meu molho, o alho, o tomate picado, cheiro verde e o sal. Eu não gosto porque massa de tomate, industrializado, eu não sou muito fã, né? Então eu gosto de eu mesmo preparar o meu tempero da forma que eu gosto. Enquanto tá aqui, eu coloquei, gente, o alho, coloquei com um pouquinho de azeite aqui na frigideira, tá? E deixei dar uma fritadinha, eu vou deixar ela dar uma fritadinha, até ela ficar meio douradinha, mas não muito também. E assim, o azeite é só um pouco, tá? É só pra molhar. Já coloquei a carne, eu já deixei a carne dar uma fritadinha, tá? E agora eu vou adicionando os meus temperos, ó. Eu coloco o meu cheiro verde picado, né? Eu tô colocando aos poucos, porque com uma mão tô segurando a câmera e com a outra com o tempero. Ó, o meu tomate picado, viu? E, gente, eu não vou mexer, misturar. Eu vou meio que dar só uma arrumadinha e deixar ele por cima, entendeu? Pra ele ir soltando a água na carne. Eu não coloco água, gente. Eu simplesmente vou só tampar a carne e deixar ela tampadinha. Assim, a carne vai cozinhar com a aguinha do tomate, vai com a própria água dela, deixando assim o tempero muito mais saboroso do que se adicionar água, tá? Enquanto a nossa carne tá lá preparando, nós vamos fazer a massa da panqueca. Pra fazer a massa, nós vamos usar três ovos, tá? Nesse caso, eu uso a clara e a gema. Eu não jogo a gema fora. Então, eu vou quebrar aqui os três ovos. E detalhe, viu, gente? Eu não mexo agora, não. Tipo, eu não fico batendo ovo agora, não. Eu vou misturar a massa depois que eu já colocar todos os ingredientes, tá? Aí, nós vamos usar a farinha de aveia, gente. Quatro colheres dela. Tem que ser farinha, tá? Não aquela em flocos, não aquela mais grossinha. É a bem fininha mesmo. Então, ó. Nós vamos colocar quatro colheres dela agora, tá? Deixa eu pegar aqui no saquinho, ó. E vocês podem ver que eu uso quatro colheres bem cheia, ó. Eu não coloco muito pouca, não. Vou adicionar minha quarta colher. Aí, eu coloco. Aí, eu fazendo a sujeira. Eu coloco uma pitadinha de sal, viu? O sal é a gosto, tá, gente? Eu coloco pouco. Eu não uso muito, não. Só pra dar uma quebradeira, não ficar tão sem sabor. E coloco três colheres de leite, tá? Bem rasinha, não é muito, não. Só pra dar um saborzinho a mais ali na massa. Aí, ó. Coloquei as três colheres. E agora, sim, a gente mistura nessa massa. Depois de todos os ingredientes juntos, tá? E aí, você mexe bem. Pra ela poder misturar bem. Desmanchar todas as... Misturar bem. Não ficar aquelas bolinhas de... De aveia. Se na hora que você for comer, vai ficar. E assim, você pode estar batendo também no liquidificador. Tá bom? Eu optei por não bater. Por fazer na mão mesmo. Pra não ficar fazendo tanta sujeira. Porque eu morro de preguiça, gente. De lavar louça. Lavo porque tem que lavar, né? Mas primeiro é tudo descartável. Mas então... Aí, misturo bem a massa. Vocês podem ver que eu mexo bem. Vou amassando pra desmanchar qualquer bolinho ali de aveia que tenha ficado. Da massa, né? Pra ela ficar bem homogênea. Então, você mexe bem. Ó. Aí, eu troquei a colher pelo lugar pra poder amassar mais, tá? Então, você vai mexendo bem. Até você ver que a massa já tá bem misturadinha. Que não tem aqueles floquinhos de aveia no meio, né? Que é tipo a massinha que faz. Então, você vai mexendo. Até você ver. Se você fizer no liquidificador também, gente. É rapidinho. Bate na hora. Geralmente, eu faço no liquidificador. Só hoje que eu optei por não fazer, tá? Por fazer aí mesmo na... Na... Na mão. Até porque o meu suporte pra colocar... Lá, pra pôr em cima do liquidificador. Pra ver, né? Ia ficar muito ruim. Por esse motivo, eu optei por fazer no potinho mesmo. Que daí, pra visualizar, fica melhor. Tá? Então, ó. Vocês veem que eu amassei bem, né? Mexi bem, ó. Amassa. E aí, ela tá pronta. Provavelmente, ela já tá bem prontinha. Ó. Vocês podem ver que eu mexo, eu olho, ó. Tá bem desenvolvida já. Então, essa massa, ela não vai ficar grossa, viu gente? Ela fica bem ralinha. Não espera ela ficar grossa, porque ela não vai ficar. Ela é uma massa rala. E aí, eu vou untar, gente. Eu vou pegar a minha frigideira. Eu já untei ela com óleo, tá? Com óleo... Bem pouquinho assim. Óleo não, gente. Desculpa. Azeite. E aí, eu vou... Com o potinho mesmo, eu vou despejar a minha massa. Eu coloquei, ó. Ainda ficou umas bolinhas, tá vendo? Por mais que eu... Por isso que é melhor você até fazer no liquidificador. Eu coloquei a massa, gente, só que ficou muito pouca. Então, eu optei, eu resolvi adicionar mais massa, tá? Pra poder... Ocupar a frigideira inteira, não ficar tão pouquinha. E aí, ó. E aí, ela vai fritando ali. Não sei se é assando que fala, se é fritando, meu povo. Aí, eu coloquei um pouco mais de massa, porque ela tinha ficado bem pouquinha. Deixei misturar, secar bem. Virei. Estão vendo? Virei e tá pronta. Já vou despejar a nossa massa no prato. Essa minha ficou meio grossinha. Geralmente, eu faço elas mais finas, tá? Eu vou despejar a minha massinha no prato. Vou fazer o restante e já volto. Gente, aqui eu já enrolei a massa. Coloquei uma fatia de queijo, mussarela por cima e joguei orégano. E agora, eu levo no forno, gente, por 15 minutinhos, só pra derreter esse queijo. E ficar bem derretidinho em cima da massa e dar mais sabor ainda. Eu joguei orégano, porque eu gosto de orégano, tá? Isso aí também é a critério de vocês, tá bom? E aí, gente, ó. Tirei do forno e aqui tá pronta a nossa panqueca. Tá vendo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Se gostou, se inscreva, curta, tá? Compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.